Olá gente, tudo bem? Muito obrigada as orações feitas pela minha vida, pelo ministério. Estamos de volta com a leitura dos evangelhos, que Deus possa continuar esclarecendo a palavra dele para você. Compartilha, dá o seu like, ativa o sininho e deixa aqui embaixo o seu comentário. João capítulo 13 diz assim, Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, singiu-se. Depois, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço? Não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe, Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, Nem todos estáis limpos. Depois que eles lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. Na verdade, na verdade, vos dico, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois as fizerdes. Não falo de vós, eu bem sei que os tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vou lhe digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade, na verdade, vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele a quem me enviou. Aqui Jesus mostra para os discípulos que Jesus, apesar de ser rei, e está na terra como filho de Deus, ele se prontifica a lavar os pés dos seus discípulos, dizendo, olha, eu estou fazendo aqui um ato de simplicidade, de humildade. E Pedro questiona Jesus, dizendo, mestre, não me lava os pés. E Jesus diz, Pedro, se eu não fizer isso contigo, se tu não me permitir, tu não tens parte comigo. Jesus estava dizendo, se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não podes ser meu discípulo. Porque eu preciso que tu aprenda essa lição de humildade, de simplicidade, para que tu possa pregar o Evangelho que eu vou colocar nas tuas mãos. Pedro aprendeu a lição. Judas Iscariotes, não. Jesus, lavando ali os pés dos discípulos, disse, um que come com a mesa, come comigo na mesa, vai levantar contra mim o calcanhar. Judas andava com Jesus, comia com Jesus, Jesus lavou os pés dele, mas ele traiu Jesus. Calcanhar significa traição. Levantar o calcanhar significa falsidade. É o que Judas fez. E Pedro, mesmo sem ser intencionalmente, sem ser intencionalmente, ele achava que Jesus estava se rebaixando de alguma forma por lavar os pés dos discípulos. Mas aí Jesus finaliza dizendo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem aquele que enviou maior do que o enviado. Jesus estava dizendo, sejam igual a mim e façam aquilo que eu vos ensino. Até mais.